Olá, tudo bem com vocês? Sou o João Conte, diretor executivo da ABENDE. Hoje eu queria falar rapidamente para vocês de um outro lado da associação. A gente sempre pensa na ABENDE, na tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, inovação dos ensaios não destrutivos em inspeção, os nossos associados, a certificação de pessoas, enfim, as diversas atividades. Mas tem um outro lado muito importante na associação, que é o lado da responsabilidade social. Há muitos anos a ABENDE já publica o seu balanço de responsabilidade social, o seu balanço social, onde nós detalhamos todas as ações que são feitas e todos aqueles critérios e conceitos que são utilizados para isso. A ABENDE tem sempre a iniciativa voltada a prestigiar todos esses requisitos que são muito importantes para toda e qualquer organização e não seria diferente para nós. Vejam, por exemplo, a questão até do ESG, que agora está ganhando muito corpo nas empresas. O ESG é uma sigla inglesa, mas que basicamente quer dizer meio ambiente, aspectos sociais e governança de todas as empresas. Isso a partir de agora passa a ser muito considerado, vai ser um diferencial no mercado entre as empresas, entre todas as organizações. Quero só detalhar um número para vocês terem ideia. Nos últimos seis anos, a ABENDE abriu mão de cerca de um milhão e cem mil reais. Eu disse um milhão e cem mil reais em bolsas que nós cedemos para qualificação, certificação, manutenção, recertificação, participação em eventos, participação em treinamentos, sempre procurando priorizar aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Um milhão e cem mil é o que a associação abriu mão para um investimento. É um investimento que nós fazemos, afinal de contas, se a nossa missão é preservar a vida e o meio ambiente, nada mais justo do que a gente fazer isso. Eu vou voltar sobre esse tema. Então, a partir de agora, falaremos muito desse lado da ABENDE que vocês não conheciam e sobre esse movimento que está surgindo em nível mundial a respeito do ISG. Então vem com a gente!